Então vamos nessa, galerinha. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Thiago, tá? Bom dia e boa noite também aí pra quem estiver vendo em outros horários, tá? Então, como eu tava falando aqui com o pessoal, gente, hoje a gente vai ter uma aula muito legal, tá? Vai ser uma aula sobre microbiologia, tá? Vai ser mais um bate-papo pra gente introduzir um pouco sobre o assunto de hoje, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre microbiologia, depois a gente vai partir pra falar sobre amebíase, tá? Então vocês vão ver a aula mais detalhada de amebíase da vida de vocês hoje. Então vamos lá. É um tema muito legal, pessoal, porque essas noções de microbiologia, elas caem em qualquer vestibular que vocês forem fazer. Qualquer um vai cair uma questãozinha ali na banca de biologia sobre microbiologia, né? E quando a gente fala, pessoal, microbiologia, entende-se o quê? Que é o estudo de todos esses micro-organismos. Então a gente vai estar falando, pode ser que a gente fale sobre bactérias, pode ser que a questão fale sobre protozoários, pode ser que a questão fale sobre, enfim, vírus também, pode cair ali, tá certo? Então, dentro desses organismos, tá? A gente vai estar sempre cobrando também, com o contexto de vestibular de medicina, as doenças associadas a isso, né? E aí por isso que eu trouxe hoje uma aula de amebíase também pra complementar esses dois assuntos, tá? Então a gente vai estar introduzindo agora um pouco, falando um pouco sobre microbiologia, sobre biotecnologia também, que é muito agregado um com o outro, certo? E aí no final da aula a gente vai estar falando um pouco aprofundado sobre amebíase e sobre as doenças de protozoários de forma geral intestinais. Vocês vão gostar bastante, ainda mais vocês aí, futuros médicos, né? Então muitas dessas doenças que vocês vão estar atendendo, principalmente ali quando vocês estiverem na saúde básica, tá? Então vamos lá. Pra introduzir a aula, pessoal... Eu sempre gosto de trocar uma ideia com vocês. Então quando a gente pensa assim, pô, microbiologia, né? Pra que serve esse estudo? Por que é tão importante a gente saber sobre isso, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre microbiologia, a gente pode pensar na biotecnologia e em todos os benefícios que podem trazer pra gente. Então, por exemplo, né? Vocês sabem como é que funciona a lógica ali do ciclo lítico e ciclo isogênico? Vocês sabem o que é isso? O ciclo lítico e ciclo isogênico? É o ciclo viral, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Só vocês terem um pouquinho de noção de como é que a gente pode utilizar nessa microbiologia. Tá? Então, olha só. Ciclo lítico e ciclo isogênico. Vou pegar uma imagenzinha aqui, ó. Ó, perfeito. Perfeito. Então, imagina a seguinte situação, pessoal. Vou pegar uma imagem aqui mais bonitinha. Imagina a seguinte situação, tá? O vírus, ele foi lá. Lembrem que vocês sabem que o vírus, ele não é vivo, né? Então, assim, bactéria e protozoares são vivos, né? Vírus não, certo? Então tá lá o vírus, bonitinho, ele fica inativado. Por isso que ele é um... Pode se considerar que ele não é vivo por isso, né? Ele é inativado até que ele consiga uma célula hospedeira, tá? Então, o vírus, ele fica inativado até que ele consiga entrar em alguma célula. Então, quando ele entra na célula, ele pode, esse vírus, fazer dois tipos de ciclo, né? Ele pode fazer um ciclo lítico ou ele pode fazer um ciclo isogênico. Então, tá lá, olha só. Esse primeiro exemplo aqui seria o ciclo... Olha o nome do... Da palavra, né? Ciclo lítico. Então, a gente vai ter uma lise da sua membrana celular. Então, tá aqui, ó. O vírus vem, certo? Ele vem, injeta seu DNA viral. Uma coisa importante que cai em muita questão. Já a primeira informação de questão aí, vocês vão ver lá. O próximo vestibular que vocês forem fazer vai ter essa questão lá, né? Tá uma nota aí. No ciclo lítico, e no isogênico também, claro, o vírus, ele nunca vai entrar como um todo na célula. Fragmentos do vírus que vão entrar. Tá? Nunca se esqueçam disso. Então, por exemplo, aqui no ciclo lítico, olha só. Toda essa proteína que envolve o DNA viral, ó, ela vai ficar do lado de fora. Já o material genético, ele entra. E o que vai acontecer? Imagina essa célula aqui, uma célula de bactéria, por exemplo. Então, isso aqui é uma formação de um bacteriófago, né? Que seria uma bactéria que foi hospedada por um vírus. A gente chama de bacteriófago, tá? Então, olha só que legal. Olha que primeira interação interessante, né? Os vírus, eles não só afetam nossas células, eles também afetam células de outros animais, de outros organismos, né? Até de outros reinos, né? Como, por exemplo, o reino monero. Então, tá aqui, olha. O vírus, ele vai injetar seu material genético, a sua parte proteica vai ficar do lado de fora, tá? E esse DNA, ele vai fazer o quê? Ele vai se misturar com o DNA da célula que foi invadida, tá? E aí, no caso do ciclo lítico, o que vai acontecer? No ciclo lítico, ele vai fazer com que a célula leia as informações do material genético do vírus pra produzir novos vírus. Então, ele vai meio que utilizar todo aquele sistema de confecção de proteínas, né? Todas essas aulas de síntese proteica que tem na plataforma, tá? Vocês podem estar acessando depois lá. Mas agora, também, nós ao vivo, vocês vão ter aula disso. Não, mas só pra introduzir o assunto. Então, lá na síntese proteica, né? A gente não precisa de ler o material genético. Vocês lembram disso? Então, a gente vai precisar fazer um leitura. Depois a gente pode revisar também. Lembra que a gente tem que fazer uma leitura do material genético pra conseguir produzir a proteína? Então, aqui é a mesma coisa, olha. O vírus, ele vem, injeta seu material genético. Ele vai fazer a bactéria ou a célula ler esse material genético pra produzir novos vírus. Olha só que interessante. E esses novos vírus, eles vão estar multiplicados lá dentro, eles vão furar a célula, por isso que é lítico, tá? Eles vão rasgar a célula ali e vão infectar outras células e vão fazer isso de forma de cadeia, tá? Então, o que vocês têm que saber disso tudo? Tá? Que na multiplicação viral, temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a gente vai ter a multiplicação dos vírus dentro da célula e futuramente eles vão romper a membrana, tá? Então, há um rompimento de membrana. Essa é a palavra-chave, tá? Chegou lá, vai fazer uma questão de vestibular. Viu essa palavra assim, rompimento de membrana. Né? Você sabe que eu já tô falando do quê? Ciclo lítico, tá? Agora, outro exemplo. O ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, a gente vai ter a mesma infecção aqui do material genético do DNA, do vírus, tá? Ou do RNA também, né? Existe vírus de DNA e de RNA. Então, vai ter o material genético entrando. Esse material genético vai se misturar com o material genético da célula, por isso que o nome é ciclo lisogênico, que a gente vai ter uma lise. Lise, pessoal, significa cortar. Tá? Então, a gente vai ter uma corta, uma quebra, do material genético. Tá? Por isso que é ciclo lisogênico. A gente vai quebrar esse material genético, vai anexar o material do vírus. E aí, agora, pessoal, a célula, quando ela for fazer suas mitoses, né? Suas multiplicações celular, ela vai acabar multiplicando células infectadas pelo DNA viral. Mas, observem que essa multiplicação vai acontecer sem romper a membrana. Então, essa é a principal diferença que a gente tem entre o ciclo lítico e o lisogênico. No ciclo lítico, rompemos a membrana. No ciclo lisogênico, a gente vai cortar o material genético e vai anexar o do vírus. Dessa forma, a célula vai se multiplicar com o DNA viral. Tá? Então, no lisogênico, não vai ter rompimento de membrana. É só uma quebra do material genético e uma confecção de um novo material genético com o DNA viral. Tá certo? Não se esqueçam disso. Então, essa é a pergunta clássica, clássica de vestibular. O que mais acontece que o pessoal faz? Eles trocam. Entendeu? Eles vão lá e trocam. Tipo assim, chama o lítico de lisogênico, por exemplo. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Tá? Vamos pelo nome. Lisogênico, se tem as palavras gene, vocês vão ter que lembrar que é aquela que corta o material genético. Então, não vou precisar romper a membrana. A própria célula vai se multiplicar com aquele material. Agora, no lítico, a gente vai quebrar a membrana. Tá? Não esqueçam disso. E aí, como eu prometi, né, pessoal? Estava falando aqui, ó. Como é que funciona a síntese proteica? De forma resumida. Ó. De forma resumida, pessoal, a síntese proteica vai ter as suas etapas. Né? Essa imagem aqui é a que eu mais gosto. Essa aqui. Ó. Ó. A sua qualidade não está muito boa, né? É legal. Só que interessante. Na síntese proteica, a gente está lá o material genético dentro do núcleo, certo? E quando a gente vai começar a confeccionar esses proteínos, o que vai acontecer? Esse material genético, ele tem que passar por um processo de transcrição, né? Depois a gente vai ter uma transportação, depois a gente vai ter... ou exportação, né? Depois a gente vai ter uma tradução. Então, é sempre isso. Transcrição e tradução. Tá? Sempre nessa ordem. A sua transcrição vai funcionar da seguinte forma. Esse DNA, ele vai abrir... Lembrando que o DNA é duplo é esse, né? Ele vai abrir. Certo? Vai abrir. E a gente vai copiar uma das faces. Por quê? Uma das faces. Porque as duas são iguais. Elas refletem uma com a outra. Né? Lembra daquele negócio lá do C com G, A com T, A com U, lembra disso aí? Então, é isso. Está aqui o DNA dupla fita, certo? A gente vai quebrar essa dupla fita, né? Com a proteína, uma enzima, né? Aí a gente vem e copia, né? Esse ato de copiar a gente chama de transcrição. Imagina que é o seguinte, né? Hoje em dia a gente usa tudo, joga tudo na internet, né? Joga no Google e é isso. Mas antigamente, depois vocês perguntam pra mãe de vocês, pra avó de vocês, tia, sei lá quem for. Antigamente existiam os livros de receita. Você ia pra uma banca de revista, tinha aqueles livrinhos de receita, ou uns livrão assim. E aí, do lado, tu aprendia tudo, né? Aí, o que que era comum acontecer? As donas de casa e a galera ali, né? Minha mãe mesma fazia muito isso. Ela trocava receita com as amigas. Então, às vezes, uma amiga tinha um livro que a outra não tinha. Aí elas trocavam, né? Hoje em dia é tudo pro WhatsApp, né? Na internet mais antigamente era assim. Aí, o que que fazia? Pra não ter que emprestar o livro e não devolver mais, a gente ia na casa da pessoa. Ah, falando, aquele bolo lá que você fez uma vez. Como é que é a receita? Aí, ah, tá ali no livro. Aí, você pegava uma folha. Vou pegar, vou mostrar pra vocês. Pegava uma folha. Folha vai sumir aqui por causa do fundo verde, né? Mas, pegava uma folha. Aí, você anotava. Ah, três ovos, tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de achocolatado. A calda faz assim, assim, assim. O forno pré-aquece por tanto. Né? E anotando tudo assim numa folhinha, pá. Aí, fechava o livro, devolvia o livro pra amiga. E levava aquelas folhinhas. Então, minha mãe tinha várias folhinhas assim, ó. Anotadinho com a receita. Vocês já passaram por uma experiência dessa aí? Ou é muito raiz aí pra vocês? Cadê a galera aí? Muita raiz. Dois de cinco aqui. Muito raiz, né? Mas, antigamente, era isso. Tu queria pegar uma receita. Entendeu? Aí, você ia lá, pô. Presta o livro lá. Aí, a galera ia. Copiava a receita. Por que eu tô falando isso tudo? Porque a síntese proteica é a mesma coisa. Imagina que eu queria fazer um bolo de chocolate antigamente. Era assim, ó. Aí, eu vinha lá. Pegava o livro de receita. Copiava a receita do bolo de chocolate. Fechava o livro. E pegava a receita pra levar pra cozinha e pra fazer. Né? Então, olha só. O DNA é o livro de receita. Então, eu vou abrir o livro de receita, que é o DNA. Eu vou copiar a receita. Que a gente vai chamar isso de quê? Transcrição. Eu vou transcrever as informações que eu tinha ali naquela página do livro. Que era o fragmento do DNA. Certo? Eu transcrevi. Agora, eu vou pegar a minha receita. Dobrar, botar no bolso. No caso aqui, ele vai passar por um RNA transportador. Né? Aí, ele vai transportar aqui pra fora da célula. Chegando fora da célula, ela vai ser lida. Né? Vocês lembram que a gente vai trilhar toda a leitura do material genético? Olha só. Essa imagem aqui, eu não vou mostrar mais de mim. Então, aqui é a transcrição, tá vendo? A gente abre um pedaço do livro, que é o DNA, e copia no livro de receita. Entenderam? Depois disso, a gente manda pra fora da célula, ó. Tá certo? E a gente vai ser lido, né? Aí, vocês imaginam o seguinte. Qual que é a célula, qual que é a organela, pessoal, que faz a síntese proteica? Quem tá afiado aí? Dentro das organelas, pessoal, quem que faz a síntese proteica? Isso, é o ribossomo, certo? E o ribossomo, ele pode estar como? Ele pode estar livre no citoplasma, ou ele pode estar anexado a qual outra organela? Que é membranosa. Retico endoplasmático. Isso, no retico endoplasmático, a gente vai chamar ele de quê? Retico endoplasmático granular ou granuloso, certo? Muito bem, tá? Então, imagine, pessoal, o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas o ribossomo do citoplasma, ele vai ser feito pra fazer síntese proteica pra própria célula, tá? Já o ribossomo, que tá no retico endoplasmático, tá? Ele tem que ser membranoso porque ele vai ser anexado ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é um exportador de fragmentos dentro da célula. Então, a gente vai transferir proteínas, vai transferir lipídio, vai transferir tudo dentro da célula. É como se fosse um carteiro. Então, imagine a nossa fábrica, a gente tá montando a nossa fábrica do bolo. Então, o livro de receita era o DNA. A gente copiou num papel, agora a gente tá com o RNA o quê? Mensageiro, certo? Então, aquela receita que a gente anotou é o RNA mensageiro, tá? Agora, esse RNA mensageiro, ele vai ter que ser lido pelo chefe de cozinha, né? Então, esse chefe de cozinha é quem? Que vai preparar o bolo. É o ribossomo. Vocês entenderam? Então, olha só que interessante. Foi copiada a receita, certo? E exportada, agora ela vai ser lida pelo ribossomo, tá? E esse processo de leitura do ribossomo tem um nome que é o quê? A tradução, tá? Então, ele vai traduzir o que tá escrito. Lá no núcleo, a gente fez o quê? A transcrição, que era escrever no papel. Agora, a gente vai traduzir o que foi escrito, tá? Então, imagine esse processo do bolo aí. Depois que o cozinheiro faz o bolo, a gente não tem que mandar, embalar, encomenda e mandar pra casa da pessoa, né? No caso, pra fora da célula. Então, a gente vai fazer isso. Quem vai fazer esse papel? Complexo de Golgi. Então, normalmente, o retigno plasmático, ele é colado no núcleo, que é colado no complexo de Golgi, porque tudo é uma membrana só, tá? Depois a gente pode fazer uma aula sobre isso, mas tem na plataforma também, mas lembrem disso. Complexo de Golgi, retigno plasmático liso e rugoso, tá? Eles são membranas, eles são organelas membranosas, tá? Então, tudo é um junto no outro, assim, pra fazer essa cadeia aí de síndrome de proteico. Então, a gente produz a proteína, manda pro complexo de Golgi, ele encapsula numa membrana e manda pra fora da célula, tá certo? Então, a mesma coisa. A gente leu a receita, copiou a receita, fez a transcrição, deu pro cozinheiro ler, tradução, ele fez o bolo, embalou o complexo de Golgi e mandou pra fora da célula, entendeu? Com essa história, pessoal, que eu contei, não é possível que vocês vão ter dúvida depois em como é que funciona o processo. Claro que existem detalhes no meio disso, mas como eu falei, isso aqui é uma ideia de ter uma conversa mesmo com vocês, né? Antes da gente começar a aula de fato. Então, não se esqueçam disso. Então, dentro da microbiologia, a gente tem que utilizar disso aqui pra gente poder fazer a biotecnologia funcionar. Então, tem que entender como é que funciona o ciclo lítico-lisogênico, tem que entender como é que funciona a síntese proteica, tá? E aí, dentro disso, vocês entenderam como é que funciona a síntese proteica, né? Esse processo, pessoal, ele não acontece só nas nossas células. Ele acontece em células de vários outros organismos, incluindo o quê? Bactérias. Então, bactéria também faz a mesma síntese proteica que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá? Então, por exemplo, imagine uma proteína que ela é muito, muito, muito importante pro diabético. Essa é fácil também, vai, de responder. Me digam qual que vocês acham que é. Uma proteína, né? Lembrando que proteínas não vão... Isso, é insulina. Insulina. Tá? Então, imagina o seguinte, pessoal. O número de diabéticos que não tem no mundo é muito. É uma doença... Tirando a doença cardiovascular, é uma das doenças mais prevalentes do mundo. Tá? Então, pensa um pouco. Fora que a diabetes, ela pode estar associada também à doença cardiovascular, à deslipidemia, mais uma porrada de doenças. Né? Então, imagina a seguinte forma. Tem uma demanda muito alta de produção de insulina, porém a insulina, pessoal, ela é produzida no pâncreas. Né? Então, assim, poxa. Como é que a gente vai fazer, então, pra produzir isso em grande escala, se a gente precisa de organismos vivos pra isso? Tinha que ter um jeito de a gente fazer isso em laboratório, não tinha? Então, tem, né? Então, essa era a dúvida da galera que foi solucionada. Tem como fazer em laboratório? Tem. Tem. Então, como é que a gente faz isso em laboratório? Não é uma proteína? Então, o que eles fazem? Eles pegam uma bactéria, né? Uma célula, certo? Como eu falei pra vocês, a bactéria, ela consegue ler, certo? Todo o material genético e tudo mais. Aí, o que a gente faz? A gente coloca dentro dessa bactéria tudo o que precisa, todos os aminoácidos, né? Vocês lembram que o RNA transportador, ele fica buscando aminoácidos de acordo com os códons, né? Então, vai procurando os códons lá, vai pegando os aminoácidos e vai montando a proteína, não é assim? Proteínas são feitas de aminoácidos, né? A gente vai fazendo isso. A gente joga tudo o que precisa ali pra fazer a insulina, igual aquele caldeirão das meninas superpoderosas, não sei o que, não sei o que, tudo que há de bom, elemento X, não sei o que, é mais ou menos isso. Vai jogando tudo lá dentro da bactéria e aí a gente pega uma receita de bolo, ou seja, um DNA, já todo bonitinho de como fazer uma insulina. Aí a gente pega esse RNA mensageiro de como fazer a insulina, todos os ingredientes, coloca dentro da bactéria e a bactéria vai agindo. Aí ela pega, lê aquele material genético e manda produzir. Entendeu? Então, é muito comum isso acontecer. Não só pra produção de insulina, como também vários outros tipos de proteínas que são importantes pra nossa existência, ou pra curar a doença, a gente vai fazendo de forma parecida. É claro que é um resumo que eu tô dando pra vocês, né? Então, muito legal essa parte também. Beleza? Então, assim, fazendo essa introdução gostosa, né? Foi bem legal também a gente estar falando um pouco sobre essas atualidades também de biotecnologia. Agora vamos pra parte que interessa, né? Tomar uma água aí. Quem não se alongou ainda, se alongue. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Dentro da microbiologia, né, a gente estuda geralmente o quê? Os protozoários, as bactérias, certo? De certa forma, também os vírus. E aí, dentro disso, pessoal, já já eu respondo. Dentro disso, pessoal, o que vocês têm que saber? O que mais cai em vestibular, além desses processos simples que eu acabei de mostrar pra vocês, de síntese proteica, ciclo lítico e lisogênico, dentro de biotecnologia, como é produzido uma proteína, tá? Então, além de cair muito isso, dentro da microbiologia vai cair os seus organismos e as doenças associadas. Porque, assim, querendo ou não, é o que vai inferir o ser humano, né? E vocês aí vão ser futuros médicos, né? Vocês vão estar vendo isso bastante. Então, dentro disso, pessoal, eu separei aqui um pouco pra gente falar do reino protista, tá? E de algumas das doenças, não vou conseguir falar de todas elas, né? Vocês conseguem ver? O meu slide aqui tem 105, né? Não vou precisar falar tudo, mas, assim, é mais pra vocês terem a introdução de alguns que os usuários são importantes e vão estar interferindo ali no nosso organismo, de certa forma, tá? Hoje com um foco mais especial no trato intestinal, tá? Então, olha só, que legal. Dentro do reino protista, né? Lembrando que a gente tem cinco grandes reinos, né? A gente tem o reino protista, o reino monera, né? O reino que funge, o animalha e o plantaico, não é assim? Então, ótimo. Dentro do reino protista, pessoal, temos que lembrar que a gente tem ali uma grande parte que é feita de algas, tá? Então, olha só que legal. Dentro aqui do reino protista, a gente vai dividindo, né? Agora a gente tem, lembra do rei ficofágico, né? Reino filo, né? Agora é o filo. O filo a gente vai ter o sarcomastigota, tá? E o apicomplexa, né? No caso, quando a gente pensa, assim, no sentido de protozoar, a gente classifica muito ele em relação à sua locomoção, né? Então, por exemplo, dentro aqui a gente vai ter um subfilo, que é o sarcodina, que é justamente o que vai falar sobre a entama webstolítica, que é a doença amebíase, tá? Mas dentro disso também, com outro subfilo bem parecido, dentro do mesmo filo, né? A gente vai ter o subfilo martigota, ou martigófora, né? Mas se fala em português martigota. Que é do quê? Da giárgia, né? Que é justamente o quê? Da doença giardíase. Então, amebíase e giardíase, eles vêm de subfilos diferentes, porém parecidos, né? Eles vêm do mesmo filo, mas são subfilos diferentes, tá? Agora, dentro do apicomplexo, né? A gente tem várias outras doenças. Então, por exemplo, a gente pode estar falando disso aqui depois em outras aulas, mas tem, por exemplo, o toxoplasma bonde, né? O sarcomice, são mais doenças respiratórias, tá? Então, vamos focar aqui no diatrato intestinal, tá? Depois a gente faz uma aula sobre tuberculose e as doenças respiratórias relacionadas aos protozoários. Então, hoje o foco é realmente falar sobre doenças de protozoários que têm a ver com trato intestinal, tá? Principalmente giardíase e amebíase, tá? Então, olha só. Dentro disso, pessoal, esses parasitas, né? Ele pode ser mono ou ele pode ser hétero, tá? Ou seja, ou ele pode exibir apenas um tipo de espécie de hospedeiro, né? Para completar o seu ciclo, porque como assim? Eles são parasitas, né? Parasitas, para completar o seu ciclo de vida, eles precisam de um hospedeiro, tá? Nós, por exemplo, não precisamos de um hospedeiro. Agora, vários outros organismos precisam, né? Então, olha o que vai acontecer. Quando ele só precisa de um hospedeiro, a gente fala que ele é o quê? Monoxêmico, né? Ou monoxeno, tá? Agora, quando ele é um parasita que ele precisa de mais de um tipo de hospedeiro para fazer um ciclo duplo, né? Por exemplo, tem parasitas, né? Só abrindo um parênteses para vocês entenderem melhor. Tem parasitas, por exemplo, a oxuríase, né? A oxuríase é uma contaminação fecoral de um parasita, né? De um hematominto, que você vai ingerir a água com os ovos infectados e vai defecar os ovos e aí você vai ter uma reintrodução. Então, só tem o homem e o parasita. Agora, por exemplo, quando a gente fala de cisterco, né? Cistercose. Cistercose não tem um ciclo que ele vai pegar ali o boi ou o corpo, tá? E ele depois vai pegar o ser humano, então ele já vai ter três já ali. Então, no caso, ele já vai ser um ciclo hétero de parasita. Então, quando tem mais de um hospedeiro envolvido, é um ciclo hétero. Quando ele é um... Só tem um, né? O hospedeiro envolvido é um mono. Tá? Então, é só que interessante. Falando da amebíase, né? Como eu estava falando, né? Ela vai ser causada pela entamoébistolítica. Tá? E a gente tem vários outros tipos, né? Por isso que eu falo que tem que ser entamoébistolítica. Que é a patológica. Que vai trazer a doença. Por quê? Existe entamoébido de spa, né? Ela já não traz doença nenhuma. Você pode expulmer ela de boa. Tá? Então, esquecer disso aí, não. Ele é um protozoário monoxêmico, ou seja, a amebíase é um ciclo simples, né? Você ingere água contaminada e vai tendo uma recontaminação. É sempre assim. É só o homem e a ameba. Tá? E aí, primeiro, vamos entender o seguinte, pessoal. Como é que funciona esse ciclo de vida dele, então? Tá? Ele vai ter um ciclo de vida em três fases. Tá? Ele vai ter uma fase de trofosoíto. Todo protozoário, a gente vai se acostumando com isso, pessoal. Eles sempre vão ter fases, né? Normalmente, elas são bem parecidas. Então, prestem atenção, ok? Que vocês vão ver que é bem próximo a qualquer outra doença. Não só do intestino, como, por exemplo, até chagas também vai ter esses ciclos bem parecidos. Tá? Então, são estágios evolutivos de protozoário. Esses nomes vocês vão ver que é bem comum nessas questões. Então, três partes do ciclo. A gente pode ter um trofosoíto. Tá? Esse trofosoíto, ele vai evoluir para um pré-cisto e depois ele vai virar um cisto, de fato. Tá? Então, o trofosoíto, pessoal, geralmente ele faz uma divisão assexuada mesmo. Ele faz uma fração binária, né? Ele só se divide no meio. Beleza? Ele vai ter um núcleo, né? Geralmente um núcleo só, que é um endossomo. Que vai ter seu cariossomo também. É como se fosse sua carioteca, né? Então, são organelas bem próximas que a gente já conhece. Tá? Então, vai ter um centro ali, vai ter um cromatina. Então, protozoários, eles já são células desenvolvidas, né? Lembrem disso. Já são células nucleadas, as células de protozoário. Beleza? Esses trofosoítos, pessoal, geralmente vão fazer o quê? Eles vão gostar de hemá... Eles têm uma tropia por hemácia enorme. Tá? Então, trofosoítos, não só na doença mebíase, como também no chagas, também é bem comum isso cair para vocês. Trofosoítos é um tipo de protozoário que vai ter uma certa afinidade com a hemácia. Tá? Ele gosta de fazer isso. Ele tem um tropismo por hemácias. Tá? Ah, fração binária aqui, que eu estava explicando para vocês, é basicamente isso, né? Ou bipartição, ou fissão também, né? De sentido de fazer uma fissão, né? Então, é basicamente isso. É um processo assexuado, né? Ou seja, ele faz sozinho, ele simplesmente se divide em dois. É bem parecido com a divisão celular que a gente conhece. Tá? Mas aqui, no caso, como viram dois organismos diferentes, a gente fala que é um tipo de reprodução. Mas é praticamente uma mitose. É quase a mesma coisa. Tá? O pré-cisto, pessoal, como ele é uma fase intermediária, ele é mais curto, né? A gente tem uma quantidade menor de informações. Então, é simplesmente uma fase intermediária do trofosoítico por si. Tá? Já o cisto por si só, geralmente a gente tem uma divisão múltipla, né? Ele pode ter um ou quatro núcleos. Então, ele já vem de multinucleado. E aí, é dessa forma que a gente consegue ver pelo microscópio em que faz esse protozoário estar. Então, se eu olho no microscópio, ele só tem um núcleo, ó, tipo aqui, tá vendo? Só tem um núcleozinho. Então, geralmente você tem um trofosoíto, né? Ele tem um trofosoíto por hemácia e tal. Inclusive, ele tá dentro da hemácia aqui. Agora, olha só. Quando ele tem vários núcleos, ó, ele já é um cisto, tá vendo? Interessante. Tá? Então, tá que o trofosoíto, certo? Um núcleo. E aí, o pré-cisto é uma fase intermediária e quando ele vira o cisto, ele fica o quê? Pode ter um ou mais núcleos, tá vendo? Interessante isso aqui. E outra questão interessante, pessoal, é o seguinte, tá? O protozoário da entamorbitolítica, né? Geralmente ele tem um núcleo de carossomo ou endossomo, né? Que é como eu falei pra vocês, é como se fosse uma carioteca. Tá? Aí ele pode ser central, mas ele também pode ser centro, né? Ele não precisa necessariamente ficar no meiozinho, né? Sabe? Bonitinho, igual as imagens do que a gente vê, né? Então, geralmente é mais deslocado assim pro lado, entendeu? Outro ponto importante também, pessoal, é o seguinte, tá? Do cisto, ele vai conter ali um polissacarídeo, né? Que a gente chama de vaculo, né? Porque vocês lembram que os protozoários, né? Nossa célula mesmo, ela não tem isso, mas o protozoário tem muitos vaculos, né? Tem um vaculo digestivo, tem um vaculo glicêmico, tem um vaculo... Então, basicamente, um vaculo são reservatórios, né? Igual a gente tem também, por exemplo, vaculos que vão guardar água em células vegetais, né? Tipo, alga e plantas, elas fazem muito isso, né? Elas têm um vaculo contrato, tem um vaculo de água também pra poder guardar água. É bem legal isso também. Tá? No caso aqui é um vaculo pra guardar glicose, né? Porque como qualquer outra célula, precisa se alimentar. Então, é legal o cisto, essa fase da evolução do cisto, que ele vai conseguir armazenar polissacarídeo pra poder se alimentar, vem, Macei, e manter um funcionamento da célula, tá? E vamos lá. Qual que é o habitat, então, dessa entamboia mistolítica, pessoal? É no intestino grosso, tá? Então, obviamente, a contaminação vai ser oral, então ele vai pra lá no intestino. Lá no intestino, o que que vai acontecer? Tá? Ele vai ter, lembra que a gente vai ingerir ele em forma de cisto, tá? E ele vai ter uma forma, depois, de metacistos, né? Que eles depois vão virar trofosoítos de novo e a gente fecha o ciclo, entendeu? Então, ele lembra, trofosoítos, pré-cisto, cisto, metacisto e depois trofosoítos, tá? Trofosoítos, geralmente, pessoal, eles se multiplicam, por isso que eles só tem um núcleo. Então, ele vai, lembra que eu acabei de falar pra vocês que eles fazem de partição? Então, normalmente, quando ele tá em trofosoítos, ele tá em fase de se multiplicar, depois ele vai se desenvolver pra virar cisto, tá? Pra conseguir contaminar novos hospedeiros, beleza? Então, o cisto é a forma que o homem se contamina. O trofosoítos é a forma que o protozoário se multiplica, tá? Então, como eu falei pra vocês, geralmente, a gente vai controlar a doença por água contaminada, ou alimentos contaminados, né? Então, assim, é bem comum em locais que não vai ter saneamento básico, por exemplo. Beleza? Outra questão importante é o seguinte, tá? A adesão das amebas na célula-alvo, né? Como eu falei pra vocês, o trofosoíto tem sintrofismo por hemácia, por exemplo. Né? Então, essa adesão das amebas na célula-alvo é a primeira etapa desse processo que vai levar à erosão desse epitelio. Então, imagina, o cisto, ele vai ficar agredindo todo o seu intestino, porque ele vai meio que ir comendo a célula do seu intestino e vai inflamando, vai agredindo. Aí, o que que acontece? Imagina um intestino grosso, que é a região onde vocês vão absorver a maior parte de água e saem minerais no seu intestino, ela tá toda inflamada, a parede. Então, como é que a gente vai ter uma absorção de água? Como é que a gente vai ter uma absorção de eletrólidos? Se a parede de transporte tá inflamada por causa da ameba. Então, o que que vai acontecer? Diarreia. Então, a gente vai ter essas erosões do epitelio, diarreia. Como tem feridas, né, vai machucar, vai ferir o intestino, é normal também, pode sair sangue, entendeu? Então, pode ser que aconteça isso também, tá? E aí, esse processo que eu falei pra vocês, é bem comum, né, é parecido, a malária faz algo bem parecido em relação a ciclo de vida. Não é local, né? Eles tem um local diferente de agir, mas malária acontece parecida, chagas, leishmaniose. Então, todo ciclo, toda doença que for de protozoário, se esformerizem com os termos de cisto, os termos de trofosoítos, tá? Então, lembrar disso aí, ó, como eu falei pra vocês, o trofosoíto, ele é uma forma invasiva, tá? Ele vai penetrando o intestino, vai dividindo, vai entrando na mucosa e vai fazendo as erosões. Tá? Vai formando o úlcero no intestino. Então, a doença, a amebisa, é assim, você se contamina com a água, a amebo vai até o seu intestino, então você se contamina do cisto. Esse cisto vai virar um metacisto e vai virar depois um trofosoíto. Esse trofosoíto vai invasir o seu intestino e vai começar a fazer erosões, vai ter úlcera, como eu falei, vai dar diarreia, vai dar sangue, entendeu? Primeiro, aí, ó, então tá aqui, ó, ingerir o cisto, né? Se você não tá infectado, você tá feliz, se você tá infectado, ai meu Deus, desinteria, que é o quê? Diarreia com sangue, tá? Então, teve a desinteria, tava tendo diarreia com sangue. O que que pode acontecer disso aí? A pessoa desidratar e morrer, tá? Como também ela pode ter uma necrose também, de algum órgão anexo também e morrer, tá? Ou ela pode simplesmente ser só uma portadora e ter sintoma leve, ou ficar sintomática e feliz da vida. Então a gente pode ter, tanto a manifestação ou não o sintoma. Vamos? Vamos ver que a pessoa tá com dúvida. Pode falar, Edson. O precisto é na água, né? Oi? O precisto é feito na água, né? Ele tá na água. O cisto fica na água. Então imagina que tem uma água contaminada, ou, por exemplo, você for lá, aí tem ali na chácara ali da vizinha, um monte de alface. Aí eu pego uma água contaminada e rego o alface, aí você leva o alface pra casa e não lava a folha direito. Pode dar uma bebida. Entendeu? Ou uma fruta que foi regada com água também suspeita e você não lavou. Então por isso que é indicado, pessoal, vocês lavarem fruta, verdura, folhas. Entendeu? Porque pode ser que tenha a entamoebistolítica ali no meio. Entendeu? Então ou se apropriar a água mesmo, o pessoal toma bastante. É comum isso aí acontecer aqui no Brasil. Entendeu? E aí como eu tô falando pra vocês, o que é que acontece? A pessoa toma água contaminada, ou ela consome uma fruta, ou um alimento que foi regado com essa água contaminada. Esse cisto vai até o intestino, no intestino ele vira trofosoíte, invade o intestino e forma um úlcer da disinteria. Aí a pessoa pode desidratar e morrer. Entendeu? E aí a gente pode também as manifestações extra-intestinais. Por exemplo, eu posso dar um abscesso amebiano no fígado, vou dizer pra vocês, né? Que é comum dar as glúteos alexas. Mas não só no fígado, pode ser que aconteça onde? No pulmão, no encéfalo. Então a gente pode ter esses abscessos, essas necroses microbianas, acontecendo em qualquer parte do corpo. Porque lembrando que é um protozoário, ele entra na emassa e vai embora, né? Então a gente pode fazer como? Um diagnóstico laboratorial, né? Geralmente a gente pode pegar nas fezes, né? Pedir pra fazer uma amostra das fezes, tá? No próprio sangue também a gente pode suspeitar, identificar, junto com a história também. É isso aí. O problema é que quando às vezes é assintomático, né? Então a gente só consegue descobrir mesmo quando a gente vê no exame das fezes, tá? Então existe outro jeito também, mas o mais básico é esse aqui. Você pega as fezes, coloca um pouco de sulfato de zinco, joga na centrífuga, entendeu? E aí os parasitas geralmente eles vão ficar meio que voando assim, nadando ali no negócio. Aí a gente faz a coleta e joga no microscópio pra ver. Tá? Isso também fica meio alongando muito, mas assim, geralmente, né? Os cistos, eles são corados com Lugol. Então você pega, joga no microscópio, coloca o Lugol e ele se consegue ver. Tá? Outra coisa também que é interessante saber, né? Lembra que eles têm um trofismo por hemácia. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pega e coloca compostos de ferro, compostos de hematina, porque eles vão colorir melhor. Porque como ele tem um trofismo por hemácia, ele consegue captar a cor e produzir esses efeitos assim. Tá vendo? Isso aqui já é um efeito microscópio, a base de hematina férrica. Olha só. A gente tem aqui mais laranjinha, tá vendo? O Lugol geralmente fica mais azulzão, assim. Tá? Ou você pode fazer também o ELISA, né? Que já é, no caso, um exame mais padrão ouro, né? Ele vai separar as proteínas que são exatamente do organismo. E aqui, pra exemplificar, pra quem não entendeu ainda como é que funciona o ciclo da doença, é um ciclo simples. Por isso que é um ciclo monoxeno, tá? Então, olha só. A gente vai ingerir o cisto. O cisto, ele vai até o intestino. Como trofozoítos. E esse trofozoítos aqui, a gente vai ter uma proliferação deles. A gente vai defecar trofonoíte e cisto. E vai recontaminar e vai ficar fazendo isso. Tá? Não precisa saber muito mais que isso, né? Beleza? Sobre a Melise, pessoal, alguma dúvida? Antes que a gente fale de Giardise, também, só pra gente complementar a aula. De boa? Então, tá. De Giardise, pessoal, é basicamente o seguinte. É bem parecido no ciclo também. Tá? O que é diferente da Giardise é o personagem Giard, né? Ele é muito característico, né? Esses dois núcleos aqui, tá vendo? Esses dois flagelos, ele é bem característico mesmo. Então, Giardise, geralmente, ele tem dois sinônios. A gente pode ter a Giardia lambria, que é o mais falado, ou a Giardia intestinalis. Por que intestinalis? Porque ela vai afetar o intestino. Tá? Ela é basicamente prevalente em todo mundo. Então, todo canto do mundo vai ter algum lugarzinho que vai ter uma Giardia. a Giardise e rolando, tá? Ele é uma parasita intestinal mais comum em países desenvolvidos. Então, isso é interessante, isso é estatístico. São países desenvolvidos, tá? Então, tem muitos nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Agora, Ásia, África, América Latina também. A gente vai ter um número de doenças. Porque, como eu falei, é uma doença que vai ser distribuída no mundo inteiro. Tá? Já já vou explicar pra vocês o porquê. Mas tem a ver aqui, ó. Com esses fofinhos aqui, ó. Porque vai cometer cão, gato, boi. Que são animais que, querendo ou não, independente da classe social, a gente vai ter contato. Entenderam? Por isso que Giardia é uma doença mundial. Diferente de albebíase, né? Que é uma doença mais ali... Vai acontecer em locais que não vai ter saneamento básico, com água sem tratamento e tal. Aqui a gente tem esse fator animal junto, né? Esses animais domésticos. Tá? Então, a Giardia, pessoal, o que vai acontecer? Ele é um parasita também com ciclo simples, tá? Ele vai precisar de um hospedeiro novo. Tá? Os trofosoítos do... Da Giardia, o que a gente vai ter de diferente, tá? Esses flagelos dele aqui. Que legal. Perdão, vamos lá. Então, esses flagelos aqui do... Da Giardia, o que ela vai fazer? Ela vai pegar... Ela vai ter esse... Sempre lembrem disso, pessoal. Trofosoítos de Giardia. Tem dois núcleos. Giardia é esse bicho aqui, ó. Decorem que esse bicho feio aqui é Giardia. Tem questão que às vezes você não vê lá que vai ser só o bichinho assim. Na faculdade também. Na vida médica de você. Isso é fácil saber identificar. Ele é bem feio mesmo. Então, geralmente a gente vai ter aqui, ó. Dois núcleos. Quatro pares ali de flagelos. Ou seja, oito flagelos. Tá? A gente vai ter um disco aqui, ó. Um disco adesivo. Um disco suctorial, né? Que é justamente responsável pela fixação do protozoário, né? Na célula do intestino. Tá? E olha só que legal. O cisto, né? Lembra, né? É multinucleado. Ele é um cisto mesmo. É um bolinho. Um ovinho. Ele é multinucleado. Tá? O habitat dele é o intestino delgado. Então, diferente da amebíase, que a gente afeta o intestino grosso, na giardias é mais o intestino delgado. Tá? Outro ponto também importante, né? Ele vai infectar o homem em animais domésticos. Então, ele vai estar responsável por muitas das zoonoses. Conto pra vocês. Por isso que ele é uma doença que vai afetar o mundo inteiro. Né? No mundo inteiro ele vai ter cachorro ligado em casa. Vai comer carne de boi. Entenderam? Então, o que vai acontecer? Esse parasitivado, ele é a mucosa intestinal. Geralmente, o intestino delgado. Tá? Ele não invade célula. Tá? Então, normalmente, é uma barreira mecânica de absorção de alimento. Vai ter uma adesão provocada pelas lesões. Então, vai inflamar o intestino? Claro que vai ter inflamação do intestino. Vai dar diarreia também, claro. Tá? Então, é só. A transmissão é a fé coral. Então, tá lá o alimento. Contaminado pelo cisto. Você vai ingerir. Só que a diferença é, às vezes, o que pode acontecer? O seu gato, o seu cachorro, tá contaminado. O pessoal vai lá, o cachorro dá uma bica na tua cara. Entendeu? Então, pode ser que aconteça dessa forma. Ou, sei lá, por algum motivo ali, alguma coisa contaminada com o alimento. Enfim. Com o animal em casa, a chance de acontecer é maior. Claro que não é tão frequente assim, né, pessoal? Vamos lá, né? Realmente, acontece mais em locais que o nosso engenhamento básico e tudo mais. Mas pode acontecer também na casa de qualquer um. Eu já vi acontecer em gente que mora em meio de cidade, meio de capital. E pediardias. Então, assim, não morre. Então, vai ter essa questão da diarreia mesmo. A diferença também é que a amebisa, ela dá mais uma desinteria. Tem sangue, né? Porque como tá lá no intestino grosso, tá mais perto da saída. Agora, o intestino delgado é mais pra cima. A gente pode ter, às vezes, conto na inflamação, ter sangramento. Mas, geralmente, vai ficar mais oculto. Tá? Então, normalmente, o que acontece? A gente vai ter uma esteatorreia. O que é uma esteatorreia? É fezes com gordura. Por quê? Porque a absorção de gordura e de lipídio acontece no intestino delgado. Entendeu? Então, dessa forma, como a gente vai ter uma inflamação ali, a gente não vai conseguir absorver direito de gordura. Aí, vai acabar saindo nas fezes. Tá? Isso é um raciocínio bem legal. Por que que não acontecia isso na amebisa? Porque a amebisa é o intestino grosso. O intestino grosso absorve água e minerais. Ou seja, todo o intestino delgado lá pra cima, deu pra absorver proteína, deu pra absorver lipídio, deu pra fazer tudo, né? Carboidrato. E aí, a partir da eletrólides e água do intestino grosso, tá mais novas nada a isso, por causa dessa direção da absorção. Então, aqui vai dar esteatorreia, ou seja, fezes com gordura, porque não deu pra absorver direito do intestino. Tá? Obviamente, o diagnóstico vai ser por exame paracetológico de fezes, então a gente vai fazer a mesma coisa lá, jogar na centrífica, separar ali, olhar no microscópio, joga o Lugol, né, ou tricrômio, ou a composto férrico, e aí vai dar certo. Pra você conseguir visualizar esse bichão feio aqui, tá vendo? Geralmente, dois núcleos, os flagelos, os uns. Não consegue, geralmente, ver os oito flagelos, né, mas você consegue ver alguns sim, tá? Em relação ao controle, é uma doença de difícil controle, justamente por toda aquela questão que eu falei pra vocês, tá? Por exemplo, lá na Austrália, né, a gente tem uma outra proporção de cães que são infectados, principalmente nos grupos A e B, então a gente vai ter essa transmissão acontecendo entre animal e homem direto. O cachorro vai lá, dá um beijinho, lamba pra comida, não sei o que, bota a mão onde ele lambeu, bota na boca sem querer e já era, entendeu? O Canadá mesmo, lá nos anos de 93, né, 1993, a gente teve um surto mesmo, justamente vinculado à questão hidráulica, né, então, por exemplo, tinha muita gente contaminada usando ali o sistema de saneamento e a giá já conseguia passar reto no tratamento da água. Às vezes, se ingerir uma água da pia e tava contaminada, teve surto lá no Canadá e, obviamente, resolveram, né? Outra questão também é a questão de saneamento básico, né, aqui no Brasil é uma das principais causas, tá? Educação sanitária, filtrar água, então, assim, gente, pô, velho de água, se não for do filtro mesmo, a carvão e tal, não sei o que, ferve a água, pelo menos, se tiver na situação lá de estar no chá, que tá aí passando férias em algum lugar e tal, às vezes tem uma... Mas, assim, quem agora também tava no interior esses dias aí, né? E no interior é outro jeito, né? Ferve a água, o filtro de barra tá em Deus, né? Mas a atitude de questão é isso, pessoal, saneamento básico, educação sanitária, lavar bem a fruta e verdura, tá? Beleza. Aí eu não vou me estender muito nas outras doenças aqui, porque eu acho que não vem ao caso, a gente pode deixar isso pra outra aula depois. Mas sobre giardias e sobre amebias, é alguma dúvida, galerinha? Viu o chat aqui? Pode falar, Edson. Ah, beleza. Isso, ele vai simplesmente fazer isso. Na verdade, ele não vai ter nem o pré-cisto, né? Ele só fica de cisto pra trofosoíto mesmo. Tem seus intermediários também, provavelmente deve ter. Mas nunca vai ser cobrado isso de você mesmo, assim. Até da própria amebias, tá? Se você souber trofosoíto e souber cisto, tá ótimo. Só tem que saber que cisto é a forma que você ingere. Que às vezes ele pode querer trocar, né? Por exemplo, Ah, é correto afirmar que na doença você vai ingerir o trofosoíto. Não. Você ingere o cisto. Tá? Você ingere o cisto, o trofosoíto é quando ele já tá dentro de você, ele vai se transformar em trofosoíto pra fazer multiplicação. Então, eu vou indicar desse jeito. Eu separei uma questão aqui pra gente, ó. Uma questão, inclusive, da Unirve. Mas ela é muito boa porque ela vai abrangir, vocês vão ver que é conhecimento de qualquer vestibular. Olha só. Vamos ver se eu acho aqui a questão. Olha só. Por volta de 1665, Robert Huck, né? Na Inglaterra, e Jan, né? Na Holanda, construíram o quê? O microscópio. Então, assim que foi uma grande descoberta, né, pessoal? Quando a gente descobriu o microscópio, a gente conseguiu ver que existiam pequenos micro-organismos, né? Que não eram vistos ao olho nu, mas a microscópio dava pra ver. Isso é muito importante pra toda a questão da teoria da biogênese, biogênese, né? Então, assim, foi um marco histórico muito importante. E olha só. Construíram microscópios de pequena resolução que permitiam descobertas importantes sobre micro-organismos. Eles descreveram diferentes seres vivos, seus tamanhos, como se moviam e quanto tempo viviam, né? Marcando uma grande revolução científica. Sobre a microbiologia, assinale o quê? Os itens abaixo como verdadeiro um passo. Então, olha só, pessoal. Letra A, ele fala o seguinte, ó. É uma técnica da biotecnologia. O gene responsável pela produção do hormônio insulina em seres humanos é transplantado no interior de bactérias. Dessa forma, elas passam a produzir o mesmo hormônio. Gente, quem prestou atenção na aula aí agora aí? Vocês estavam viajando. Me respondam. Quem prestou atenção? Esse item é verdadeiro ou ele é falso? Verdadeiro, né? Deixar o pessoal dar uma olhada lá. Gente, mole, né? Questão difícil pra quem estudou. Dá uma duvidazinha, assim, se não tivesse falado sobre isso? Você ia ficar assim? Então, pô, bacana demais, cara. Justamente isso. Na biotecnologia, o gene responsável por produzir o hormônio insulina, a gente ingere, joga lá um RNA mensageiro, vai fazer a tradução dentro da bactéria. E vai produzir o hormônio. Perfeito. Olha essa B aqui, ó. A B, ó. As amebas são organismos unicelulares. Top, né? A gente viu aqui. Legal. E pertencem ao grupo de protozoários. Ótimo, protozoários. Legal. Algumas amebas causam doenças como a entamoeba estolítica, que é a amebisa. Legal? Tá aqui tudo certo. Enquanto outras, como a entamoeba coli, que habita no intestino humano, ajudam no equilíbrio deste organismo. Vocês lembram na hora que eu falei na aula isso aí, pessoal? Que era só a entamoeba estolítica que causava doença? E as outras entamoebas, elas são o quê? Assintomáticas. Elas estão ali pra ajudar ou pra não fazer nada, tá? Então, esse item B tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Tá certo, Alana. Vou voltar lá pra vocês verem, ó. Abriu o chat no celular aqui, vou ficar vendo. Ó, as amebas são organismos unicelulares. Deixa eu voltar no slide pra vocês verem. Quem que é a versão patológica? Ou patogênica, né? A entamoeba estolítica. Certo? As outras, né? A dispa, a intestinal, elas são o quê? Não. Patogênica. Tá? Então, o item B também tá verdadeiro. Legal. Vamos ver o C, vamos ver o C, ó. Os vírus podem romper as células infectadas para a liberação de novas estruturas. Isso é verdade. Constituindo, assim, um ciclo lisogênico. Lisogênico, pessoal. Vamos voltar lá, ó. Passo. Ó. Lisogênico, a gente não tem rompimento de membrana. Quem vai romper é o ciclo lítico. Então, olha só. Lisogênico não. Tá vendo que ele trocou a palavra? É uma coisa simples, pessoal. Lisogênico. Ele vai fazer uma lise do material genético, não da membrana. Quem faz lise de membrana é o lítico. Tá? Em outras situações, o material genético viral pode ficar ligado ao da célula hospedeira à medida que a célula se divide. Então, tá vendo que ele só trocou a palavra? Ó, ocorre a transmissão desse material para novas células que é a crescente do ciclo lítico. Então, ele trocou. Aqui ele falou do lisogênico aqui embaixo e aqui ele falou do lítico. Então, ele trocou. Tá? Então, o item 6 tá ok. Passo. Ó como é que é maluco açúcar. E a D pra gente fechar. E eu correi ali. Tô cheio de coisa pra fazer também. E vocês também de coisa pra estudar, de aula pra assistir. Ó. No chocolate. No mel. Macarrão. Biscoitos secos. Leite em pó. Entre outros alimentos com baixa atividade de água. Os micro-organismos não se multiplicam. Verdade. Então, pessoal. Esses micro-organismos precisam de água pra conseguir se multiplicar. Claro que outras coisas também. Mas prestem atenção. Já viram data de validade de chocolate, do mel, do macarrão? São datas de validade que duram muito mais tempo. A farinha também, por exemplo. Por quê? Alimentos que têm uma menor quantidade de água, normalmente eles conseguem durar mais. Por quê? Eles vão demorar mais tempo pra poder estragar. Pra poder fazer a decomposição. Agora, alimentos ricos em água. Por exemplo, carne, verdura, fruta. Não estraga rápido. Por quê estraga rápido? Porque é rico em água. Entendeu? Então, é legal saber isso. Até pra vocês como consumidores. Vocês como seres humanos. É legal saber disso aí. Né? Então, a dica que eu coloco pra vocês é a letra D verdadeira. Beleza, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Sei que foi uma aula um pouco diferente, né? Num horário muito repentino. Mas espero que vocês tenham gostado. Tá? Foi de coração aí. E aí, vamos parar a gravação.